Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre capacidade de cilindro, gente. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Então vamos relembrar o que a gente vai conversar hoje, quais são os tópicos principais. Obviamente a gente vai ter que sempre relembrar os conceitos fundamentais dos corpos redondos, especificamente do cilindro. E sem esses dados elementares a gente não consegue resolver nenhum problema. Vamos relembrar como é que calcula a área, volume e a capacidade desse sólido, mais especificamente do cilindro que a gente está trabalhando hoje. E resolver problemas que envolvam, situações problemas que envolvam o conceito de volume e capacidade. Esse é o nosso ponto central no nosso vídeo de hoje. Qual a diferença, sempre vem essa pergunta, professor, qual a diferença entre capacidade e volume, gente? Essa é uma pergunta que sempre fazem. Então há uma jarrinha aqui, vamos aproximar esse formato dessa jarra como se fosse um cilindro, uma jarra cilíndrica perfeita, né? Nesse caso, quando eu digo assim, ah, mas o volume dela coincide com a capacidade? Não, né, gente? Porque na verdade a jarra vai ser dois cilindros, né? Um cilindro externo com a retirada, como se fosse um buraco do cilindro interno. A diferença entre as duas vai ser o volume da jarra. Mas o volume, a capacidade dessa nossa jarra vai ser exatamente desse cilindro central. Tranquilo? Entendido a diferença de quando a gente fala da capacidade da jarra, é diferente do volume que essa jarra tem. Tranquilo? Mas tanto um ou outro, a gente tem condições de calcular exatamente com os dados e conhecimento que a gente está tendo nos nossos vídeos de matemática. Então, relembrando, que é muito importante para nós, o volume. O volume de vários poliedros, eles são bem simples de ser calculados. É a área da base pela altura. No caso do cilindro, é a mesma coisa. A área da base é πr². A altura é h, então, portanto, o volume do cilindro é πr² vezes h. Tranquilo, povo? Então, essa fórmula, assim como todas as outras, eu dou aquela dica de sempre. Pega lá na contrapágina do teu caderno e já vai anotando todo o formulário que a gente vai necessitar. E cada vez que a gente usa uma fórmula, escreve ela. Vai ajudar a memorização para na hora que você conseguir, você não precisa nem olhar a fórmula. Você vai lembrar dessa fórmula. Vamos começar agora com o exercício de aplicação desses conceitos. Vamos ver como é que está o nosso raciocínio em resolver o exercício. Eu sempre digo que exercício, o nome diz exercício, precisa de prática. Assim como exercício físico, precisa de prática, cada vez fazer mais. Quanto mais exercício vocês fizerem, gente, quando vê um exercício parecido com esse, você já vai ter um conhecimento de qual a estratégia que você vai atuar para a resolução desse exercício. Então, por isso, não fiquem em dois, três exercícios por aula. Tenta fazer outros exercícios. E se vocês tiverem problema, converse com seus colegas, troque informação. Porque nessa troca vocês vão aprender ainda mais e vocês têm o Meet para conversar com o professor de vocês. Quem está de casa e não está utilizando o Meet, manda por escrito o que você está com dúvida. E o professor, na hora que for corrigir as suas tarefas, vai fazer de uma maneira, possibilitar um material para você entender aquilo que você tem. Tranquilo, gente? A dúvida que você tem. Vamos lá para o nosso primeiro exercício do vídeo de hoje. Um reservatório de combustíveis apresenta um formato cilíndrico reto de 15 metros de diâmetro e 6 metros de altura. Olha, determine a capacidade em litros desse reservatório. E ele pede para usar o valor de pi 3,14. Agora, a gente diz assim, mas nos postos de gasolina é dessa maneira o reservatório? Sim. Só que a gente não vê, porque ele está lá enterrado, lá embaixo, muito profundamente, porque é uma maneira de ter mais segurança. Então, o que vocês vão fazer? Organizem os dados do problema, apliquem a fórmula, só que lembre, aqui está pedindo a capacidade em litros. E lembra o que a gente já falou em vídeos anteriores, que um litro equivale a mil centímetros cúbicos. Ou seja, um metro cúbico, um metro cúbico equivale a mil litros. Está dada a dica, resolve o exercício e já voltamos a conferir. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 o diâmetro, que era 15 metros, eu vou dividir por 2, que vai dar o nosso raio, né? O diâmetro sempre é o dobro do raio. E temos a altura do nosso recipiente, que é 6 metros, tranquilo? Utilizando a fórmula do volume, πr² vezes altura, fazendo a substituição, o raio 7,5, a altura 6 metros, fazendo todo o produto, deu 1.059,75 metros cúbicos. Só que eu quero esse resultado não em metro cúbico, eu quero ele em litro. Então a gente vai ter que usar aquela lembrete que eu fiz antes do tempo que eu deixei lá para vocês. 1 litro, ó, eu falei esta definição aqui, 1 metro cúbico igual a 1.000 litros. E aqui eu estou complementando também, ó. Um decímetro, né? Um decímetro equivale a 1 litro, tranquilo? Ou também a gente pode dizer que 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Assim o volume desse reservatório vai ser o, no caso aqui, que eu tenho ele em 1.059,75, vezes 1.000, que é metro cúbico, né? Multiplicando ele aqui, nós vamos ter que vai ter 1.059.750 litros a capacidade desse reservatório. Tranquilo, gente? Foi fácil? Acredito que sim. Vamos agora para o exercício 2. O diâmetro da base de um cilindro reto tem 10 centímetros. Sabendo que a altura desse cilindro vale 12 centímetros, qual vai ser seu volume? Então agora, conceito direto de volume e aplicação direta da fórmula. Vou dar um tempinho, organize os dados, aplique a fórmula e já voltamos a conferir o resultado nessa questão. Vamos lá. 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 sempre o mesmo? É, só que às vezes o autor pode querer que você use um valor aproximado, mesmo 3,14 é um valor aproximado, porque a gente sabe que o número pi é um número irracional, ou seja, depois da vírgula não tem fim o número de casos decimais, a gente já está aproximando, mas às vezes pode aproximar ainda mais para 3,1 ou em alguns casos até para 3 para arredondar o número. Tranquilo, gente? Com base nessas informações, vamos praticar um pouquinho mais de exercício, vamos ao exercício 3 agora. Lembra que eu falei, né? Tem um exercício mais levinho, outro um pouquinho médio e um pouquinho mais pesado, esse eu considero que nós estamos passando o médio um pouquinho mais pesado, então vamos ler e ler com cuidado, tanto que ele não vai caber no mesmo slide que é a leitura dele que a gente vai precisar. Em uma praça pública, há uma fonte que é formada por dois cilindros, um de raio R e altura H1, e outro de raio R maiúsculo e altura H2. O cilindro do meio, que é este daqui, que tem a altura maior, H2, enche e após transbordar, começa a encher o segundo cilindro, que é o cilindro de folha. Tranquilo? Continuando. Se o raio do primeiro for R, do cilindro maior, R igual a R menos raiz de 2, e a altura 2 corresponder a 1 terço da altura 1, para encher o cilindro do meio foram necessários 30 minutos. Então, para se conseguir encher essa fonte e o segundo cilindro de forma que fique completamente cheio, qual será o tempo necessário? Gente, ih, professor, esse problema não tem número praticamente? Não tem. É exatamente esse treino que nós precisamos fazer. É aquele exercício um pouco mais difícil na interpretação, mas que depende dos conceitos de volume e capacidade que a gente já tem. Então, o que eu vou sugerir para vocês? Leiam mais de uma vez, organizem o raciocínio e depois resolvam. Nós vamos dar um tempinho para vocês resolverem e voltamos a discutir. Tranquilo? Tchau, tchau. 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 O que você quer resolver? Parece muito difícil, mas não é tão difícil. É só ir com calma na leitura e organização do raciocínio. Muita gente nesse tipo de problema, não vou conseguir resolver e já desiste antes de começar. Vocês não podem ter esse aspecto, não vale só para a matemática, para qualquer outra disciplina. Não entendeu da primeira vez? Leia, tente imaginar a situação. Isso vai facilitar para você poder resolver o exercício com segurança e tranquilidade. Então vamos lá. Então nós temos que o cilindro do meio leva 30 minutos para conseguir encher completamente. Que é o outro dado que a gente tem? Nós temos que a altura do meio corresponde ao triplo da altura do que está anterior. Então se precisar, gente, não tem dúvida, pega e volta para o desenho. Então esse do meio aqui tem o triplo da altura desse de baixo aqui, esse menor aqui. Então agora continuando lá a nossa análise. Então a altura do meio é o triplo da altura do segundo cilindro, que é o exterior. O problema diz que o cilindro do meio, que é ele mais alto, leva 30 minutos para ele encher completamente. Tranquilo? Dessa forma podemos dividir a altura do cilindro do meio em três partes, onde cada parte leva 10 minutos para encher, então o segundo cilindro vai levar 10 minutos, já que a altura dele é o quê? É um terço da altura do outro. Então a gente já sabe, o cilindro maior, aquele mais alto, leva 30, o outro leva 10 minutos. Portanto, para a gente encher completamente essa fonte, serão necessários 40 minutos. Viu? Não é tão complexo quanto a gente imaginou no início, né? Nossa, como é que eu vou resolver esse problema? Vocês viram que na verdade não precisamos praticamente de forma nenhuma. A gente precisou interpretação. E eu deixei exatamente para vocês pensarem um pouco, porque a maioria desse tipo de problema depende bastante de interpretação. Leitura do problema, vê o desenho e a partir daí a gente consegue resolver. Então tenha calma na hora de resolver, principalmente o exercício que parece muito difícil. Leia, às vezes precisa uma, duas, três vezes a leitura, mas vocês vão conseguir resolver tranquilamente, gente. Então nesse vídeo a gente conversou exatamente sobre volume e capacidade de um cilindro. E nesse vídeo a gente termina o nosso estudo nesse momento de cilindro. Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Mas voltem, não esqueçam de praticar mais outros exercícios para reforçar esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal. Tchau, tchau.